Boa noite, estou louvando ao Senhor com uma canção que eu escrevi já há uns três anos Eu acho que já deve ter uns três anos Que o Senhor fale o seu coração Se você está pensando em desistir, não pare não Deus não se agrada de quem para, em meio a tribulação Mas se Ele permitir, pode crer, Ele contigo está E Ele te ajuda nesta luta e faz, me torrioso passar Não pare não Deus contigo está Não pare não Ele olha o teu coração Deus fará o impossível pra você que crer Ele pode mudar Deus fará o impossível pra você que crer Ele pode mudar Deus fará o impossível pra você que crer E confiar Deus fará o impossível pra você que crer E esperar Não pare não Deus gió me pra você que crer Deus fará o impossível pra você que crer Amém